Oi, minhas gatas e meus gatos, tudo bem com vocês? Vocês estão gostando de me ver todo dia em setembro? Eu espero que sim. E o vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas acumuladas, que fazia tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo. Eu estava com saudade, comprei muita coisa mais e agora eu estou dessas, porque agora, meu filho, a parada agora é juntar dinheiro para viajar. É isso, entendeu? Eu estou me segurando aqui nos comprinhas, vocês vão ver que é até bem pouca coisa. Vou mostrar para vocês, atualizar vocês, até mesmo para vocês verem se vale a pena, se realmente é mais barato aqui na Irlanda ou não é. E é isso, então vamos, esse vídeo vai ficar muito longo, então bora lá. Vou começar com comprinhas de roupas, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu gravei o vídeo de comprinhas de roupas, nesse exato momento eu não lembro. Eu vou aqui colocar duas pecinhas de roupas que eu comprei há pouco tempo, que foi essa calça aqui. Essa calça, ela tem um rasgadinho aqui desse lado, só isso, e ela é toda rasgada também na barra. Essa calça aqui eu comprei ela na Zara e eu paguei 10 euros nela, ela estava na promoção, então eu falei assim, bom, eu estou precisando de calça, eu estou sem calça. Estou com duas calças agora, porque as duas eu comprei em número 38 para servir, porém fica larga, e as 36 que eu tinha, que eu lavei, que eu sempre lavo. Eu sempre lavo e tenho que colocar na secadora, por isso que ela encolheu, então está difícil na vida. Vou lavar essa calça aqui para ver se ela dá uma encolhida, porque ela está muito grande para mim. Vou colocar ela aqui. A única coisa que eu comprei na Zara foi esse casaco aqui, que eu comprei ele porque ele estava na promoção, e como aqui faz muito frio, frio praticamente o ano todo, blusa nunca é demais. Ele ficou bem certinho no corpo e ele estava em seio. É tipo um sobretudo, eu acho que eu já até fiz look e coloquei no Instagram para vocês verem. E eu paguei 30 euros nele, então tipo, gente, 30 euros no casaco da Zara é muito, 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 muito barato. Vou converter com a taxa de câmbio do euro do dia para vocês, tá? Gente, eu levei um susto, um susto, porque hoje eu vivi a taxa de câmbio para converter, para falar em vídeo para vocês, e estava praticamente 5 reais o euro, eu achei absurdo. Então vamos lá. A calça é 10 euros, que convertendo dá 50 reais, e a blusa 30 euros, que convertendo dá 150 reais. Então 150 reais até no Brasil é muito barato um casaco da Zara, porque ele custa bem mais que isso, certo? Essa meia aqui, que são dois pares de meias que eu comprei para poder usar com saia no frio, essa daqui é a Fio 120, e ela, eu peguei a M, porque eu não gosto de coisa apertada, ai, me dá agonia coisa apertada. E veio dois pares, parece que ela é bem grossa, eu ainda não usei, e eu paguei 6 euros nela, então 6,530. Então, aproximadamente 30 reais, certo? E bolsa, gente, eu estava na Pafoá, é uma loja que eu acho que também tem no Brasil, essa loja está em Brasil. Cuidação, tem muita coisa de cuidação aqui. E ela, e eu encontrei essa bolsa aqui, coisa mais linda do mundo, ela é transparente. Chaveirinhos, ela é muito linda, ó. Aí ela vem com a bolsinha na parte de dentro. Eu queria a preta dela, só que a preta estava 40 euros, eu não tive coragem de pagar 40 euros, e essa daqui estava na promoção por 16 euros. 6x5, dá 6x5, 30, 50, 80 reais. Essa daqui, ó, 16 euros, 80 reais. Fiz conta errada, eu coloco aqui corrigindo, tá bom? Estava andando na Primark, e eu achei esse gato, que ele acende. Olha lá, ó, aqui, ó, ó, ele tá roxo, agora ele tá azul, agora ele tá verde. Muito lindo, eu comprei, eu adoro essas luminarinhas assim, e ela é bem baratinha e que também custa 3 euros, que dá 15 reais. Comprei só porque é um gato, gente, sou dessas. De cabelo, coisa de cabelo, eu não comprei, basicamente, mais nada pro cabelo. Comprei só essa, a máscara da Kerastase, que vocês já estão enjoados de ver, que eu já fiz até desenho aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês. Em produtos de beleza, comprei o Cicaplast Balm, que é esse daqui da La Roche-Posay, que eu acho que todo mundo já conhece. E ela é uma pomada que vem 40ml, e eu uso muito pra passar aqui, em volta dos olhos, antes de dormir. Uso também na minha tatuagem, quando ela está meio ressecadinha, eu passo aqui. Usando na minha queloide do nariz, no entanto, que deu uma melhorada, claro que eu tive que tirar o piercing. E, felizmente, que ele custa 7,60, vamos fazer a conta aqui na calculadora, porque com 1 centavos já ficou mais difícil. Deixa eu achar a calculadora aqui, ó. R$38,00. R$38,00? Me conta. Vamos pra maquiagem, porque maquiagem é uma coisa que a gente sempre vai comprar, independentemente, se a gente estiver falindo, a gente compra maquiagem, porque a gente é dessas. Esses dias eu fiz um vídeo testando produtos de diferentões, produtos que eu tinha comprado aqui, eu quis testar junto com vocês, ter as primeiras impressões, toda aquela coisa. Vou deixar o link aqui também. E eu comprei uma base da Catruise, que ficou horrível a minha pele. O que está acontecendo? Eu achei que fosse a minha pele. Só sei que eu comprei essa base aqui da NYX, eu comprei ela quando eu fui pra Dublin. Inclusive, tem blog de Dublin, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Existei muito nessa base, mas muito, mas muito, mas muito, porque tudo que estava feio com as outras bases na minha pele, que eu estava achando que era a minha pele, essa base aqui não deixou, ficou bem certinha, bem lisinha, do jeito que eu gosto, linda, maravilhosa. É uma luma, baby, mwah. Só foi 8 euros. 40 reais, já foi 40 reais, 8 euros, 40 reais, certo? Corretivo, eu estava olhando as promoções de maquiagem e achei esse corretivo aqui da Essence e vi que ele era mais claro pra minha pele, ele é bem mais claro. Esse aqui é a Full Coverage Concealer, que ele é a cor 10 nude, ele tinha a cor 5, que era mais claro ainda, eu falei, gente, a 5 não é demais. Esse aqui, eu falei, a 10 ia dar certo, porque ele estava todo fechado, não tinha tester. E daí eu falei, bom, é mais fácil você corrigir um corretivo, uma base mais clara pra deixar ela um pouco mais escura. Então, se essa aqui ficar muito clara, eu consigo dar uma misturadinha com o corretivo que eu tenho que corrigir, ou então eu consigo usar ela pra fazer iluminação e tal. Essa daqui eu estou usando há pouco tempo, então eu não sei falar se ela é boa, se ela é ruim. Também da Essence, porque é uma marca realmente muito, 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 muito barata, no entanto, por favor, Essence, leva essas coisas pro Brasil, eu sei que ela não vai desistir desse vídeo, óbvio, mas, nossa, gente, eu queria muito que eles mandassem, que eles levassem pro Brasil a marca deles, que é uma marca muito boa. Eu comprei esse highlighter aqui, que é um iluminador, que ele é um iluminador em bastão. Esse iluminador eu paguei também 3 euros, que dá 15 reais. Também da Essence, comprei esse batom aqui, que é uma corzinha que eu queria. Eu amo essas cores, é uma cor bem bonita. Deixa eu passar aqui, ó. Vou testar e depois eu conto pra vocês no vídeo de tapas e beijos do mês, certo? Comprei esse lip aqui, como que é o nome disso? Caramba. Gente, isso aqui tá tudo nevado. Isso aqui é um gloss? Gente, eu comprei nesse aqui, que é. Esse gloss aqui, ah, esse daqui também paguei 3 euros, que dá 15 reais, tá? Aí eu comprei esse gloss aqui da Rimmel London, que eu achei ele bem bonito, bem, bem, bem bonitono. Entendi, ele tem um negócio no meio, olha, tá vendo o meio dele ali? É, é um gloss, é uma cor bem bonita. Eu não gosto muito de gloss, mas às vezes pra gravar vídeo, assim, eu uso. Esse daqui eu paguei também 3 euros, que dá 15 reais, tá? E é uma cor muito, muito, muito bonita. A embalagem dele também é uma embalagem muito bonita, ó. E, sinceramente, ele não tava escrito aqui que ele é mate, mas eu falei, vai que é mate, né? Mas não é. As duas últimas coisas que eu comprei foram essas paletas aqui na Primark, que é a Amber e a Berry. Inclusive, eu fiz essa make com elas. Umas cores bem bonitas. Eu comprei por causa desses tons aqui de laranja, que dá pra fazer uns smokey eyes muito lindo. E essa daqui eu comprei porque ela tem esses tons aqui, olha, de berinjela, que eu acho muito lindo também, dá pra fazer umas makes bem bonitas. 10 euros cada uma. Vão dar 30 reais cada uma, tá? Então esse foi o vídeo de comprinhas. Tem algumas coisas aqui, como eu falei pra vocês, eu já gravei vídeo, já mostrei pra vocês. Deixei todos os links certinhos, então você confere depois, tá? Se gostou, clica em gostei aqui pra tá, ficar feliz. Que Tazinha tá aqui, ó, só gravando, editando pra vocês que nem uma doida, gente. E tentando dar uma melhor. Então deixa o seu like aqui, de graça. Não custa nada, não é verdade, não é verdade. A gente vejo amanhã aqui no VEDS. Porque estamos no VEDS. Você não tá sabendo, como assim o negócio de VEDS, Tazinha? Que é vídeo todos os dias em setembro. VEDS, certo? VEDS. Beijo e até amanhã. Até o próximo vídeo.